Quem você? Quem sou eu? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estarei falando sobre persistência. Bora pra prática, pessoal? Vou ligar agora a minha máquina do Kali pra nós fazermos o nosso teste. Já tá aqui no terminal, vamos abrir. Vou abrir um pouquinho caso vocês não enxerguem. Ó, vou abrir agora meu MSF Console. Mais pra frente, acho que daqui uns dois vídeos, eu vou fazer um ataque externo pra vocês verem, tá? Deixa eu limpar isso aqui, que eu gosto de espaço. Use multi-handler. Nesse daqui, acho que eu vou... a gente vai ganhar privilégio, né? Set payloader. Windows. Que a gente tá sentando... Setando o payloader que a gente usou. No caso que eu usei, eu usei esse. Perpetra. Reverse. Underline.tcp. Pronto. Setamos o nosso payloader. Menos dois. Agora a gente vai setar o nosso LHOST. Que vocês não podem esquecer que é o IP da nossa máquina, o nosso IPv4. Minto. É 210. Menos um. Set teleport. 444444. Isso aqui, galera, é muito importante. Você sem... não pode esquecer de jeito nenhum. Esse LHOST e o LHOST é o mesmo... O mesmo LHOST do payloader que vocês fizeram. A mesma LPORT que vocês setaram no teu payloader, no teu Backdoor. Caso vocês tenham dúvida de qual que é o IP de vocês... Vocês podem dar um IPA. Ele vai apresentar pra vocês. Por exemplo, se você tiver no cabo, ele vai te apresentar aqui, ó. ETH0. Init. Tal, tal, tal. Bom, voltando aqui a nossa aula. Acetei a porta. Vamos dar um show option. Beleza, tá tudo setado. Vamos dar um run. Bom, ele tá escutando. Agora a gente vai vir aqui no Windows 7. Esse daqui é o payloader que eu fiz na última aula com vocês. Eu vou dar um clique nele. E executar. Pronto, aqui atrás... Não sei se vocês repararam, ele já abriu a nossa sessão. Bom, agora que a gente tá com a nossa sessão ativa... A gente tem que fazer persistência. Por quê? Porque se a pessoa desligar a máquina, ou fechar o serviço por algum motivo... Ou um outro programa fechar o serviço... A gente vai ter que esperar a pessoa clicar de novo no nosso backdoor pra abrir. Mas se a gente tiver persistência, a gente não tem que esperar a pessoa clicar. Automaticamente, quando sai a nossa sessão, vai entrar outra. E outra, e outra, e outra, e outra, infinitamente. Tá legal. Agora vocês me perguntam pra fazer a persistência. Como é que dá pra fazer a persistência? Cara... É só a gente digitar pra saber. A gente pode digitar um run... Persistence... Acho que é assim que fala, né? Menos h. Ele vai te dar as flags que você pode usar. Aqui, você pode usar todas essas flags. Porém, tem uma flag aí, que é a flag "-s". Ó. O que ela tá falando? Então, automaticamente, quando iniciar o boot do computador, vai iniciar um serviço. E esse serviço vai ser do privilégios do sistema. Ou seja, você já vai automaticamente se tornar um administrador. Porém, pra fazer isso, você precisa abrir a sessão como um administrador aqui. Tem um vídeo que eu gravei, mas eu vou fazer um agora, que é rapidinho também pra fazer. Vamos dar um "-l", aqui. Vamos dar um background. Agora que a sessão, se vocês fizerem assim, ó, "-i", a nossa sessão tá dormindo. Aí, esperando a gente ativar ela de novo. Vamos limpar aqui. Pronto. Depois que a gente limpou, a gente vai dar um search, pesquisa, né? Search. Epa. Search. Pipe. Grab. O AC. Ou, controles de contas de usuários. Vamos dar um Enter. E esperar carregar. Olha quantos que ele voltou pra gente. Ele voltou com o nome de todos os módulos que contém a palavra UAC. A data que eles foram criados, ou que eles foram lançados aí, não sei, não tenho certeza. O ranking deles. Se eles são bons, ruins, péssimos, excelentes, ótimos, normal. A descrição do que cada um faz. Eu costumo usar bastante esse daqui, ó. Exploit Windows Local. We pass o AC. O AC, ou seja, o que ele faz? Ele escala privilégios e ultrapassa a proteção o AC, controle de usuário, controle de conta de usuário. E como é que a gente faz pra usar? Cara, muito simples. Babau. A gente pode vir aqui, ó. Pega a linha. Tá aqui, né? A gente pode segurar aqui, ó. Dá um Ctrl Shift C. Dá um Use. Ctrl Shift V. Coloca um C aqui que falhou. Dá um Enter. Pronto, agora nós entramos no módulo do Exploit Windows Local. We pass. Ou seja, agora só tem uma coisa pra fazer. A gente vai ter que setar a seção. Caso a gente não lembre onde é que é a seção, a gente vai dar um Sessions menos I. Sessão menos ID. Bom, a gente quer a seção com ID1. A gente só tem essa, mas a gente quer a seção com ID1. O que a gente faz? A gente vai setar a seção. Vamos setar. Session. Opa, dois S, pessoal. Dois S. Um. Setamos a seção 1. Vamos pedir pra ele correr agora. Rodar. Roda. Bom, tá rodando. Ó, ele já conseguiu pra gente. Já abriu a seção 3. É que eu tinha aberto a seção 2 aí, mas não aparece. Tá, mas não liga. Normal. Agora eu vou mudar um background. Ah não. Antes de dar um background, eu vou mostrar pra vocês. Se a gente der um get system, ele vai evoluir pra privilégio de administrador. Agora se a gente der um get o ID, a gente vai ver, ó, autoridade do sistema. A gente é administrador do sistema. Se a gente estivesse usando o outro, opa, se a gente estivesse usando o outro, e estivéssemos tentando acessar o sistema, ele não vai me permitir por causa do controle de contas de usuário. Bom, agora saindo daqui. Pronto. Finalmente agora, vamos voltar para a nossa persistência. E vamos fazer a nossa persistência no nosso computador. Aliás, no computador da vítima. Vamos dar um run. Vamos dar um run. Persistência. Pelo poder, explicando as flags, eu vou falando as flags, eu vou editando. É só a gente dar um run. Rodar, persistência. Menos A, pra fazer uma conexão automática, caso caia. Menos S, pra acessar o sistema de administrador, sistema de privilégio máximo, né. Tudo em maiúsculo, por enquanto. Menos 1, pra fazer os logs automáticos. Menos X, pra caso o computador seja desligado, e quando voltar a ser ligado, se o nosso metasploit estiver ativo, automaticamente ele já vai entrar pra gente. Menos P, a porta do payloader que você fez. Menos R, o IP do payloader que você fez. Menos I, o tempo de reconexão. Quando cair, dentro de 5 em 5 segundos. É um intervalo. Um intervalo em segundos. Então, eu tô colocando de 5 em 5 segundos, eu quero que a minha conexão seja reconectada, caso caia. Mas eu quero em 3 em 3 segundos. Vamos dar um enter. Pronto. Tá fazendo. Aqui, ó. Sessão 5 aberta. Vamos limpar. Pronto. Agora que a nossa persistência está ativa, a gente vai demonstrar pra vocês o seguinte. Meu Windows 7 tá ligado, correto? Vamos desligá-lo. Ou melhor, vamos reiniciá-lo. Olha. Todas as sessões que eu tinha foram fechadas. 3, 4, 5. Agora vamos esperar ele ligar. Se fosse o Linux, eu já tinha ligado, gente. Esperar, esperar, esperar. Bem-vindo. É isso. Se vocês perceberam, eu acabei de ganhar uma sessão. Sessão 6. E ninguém clicou em nada. Se eu vier aqui embaixo, editar. Sessão 6, 1, menos i, 6. Opa. Pronto. Get o id. Vamos dar um get system. Não pegou, então a gente faz. É só ele levar o privilégio, como eu fiz anteriormente. Bom, vocês perceberam que já tá com persistência. Eu desliguei o Windows, liguei o Windows. Aqui que ele já me abriu outra sessão. Se eu, por acaso, der um exit por aqui, ó. Aqui mesmo. Se eu dou um exit. Se eu conto 1, 2, 3. Ele vai abrir outra sessão. Porque eu quero que ele... Eu pedi pra ele me abrir de 3 em 3 segundos. Eu coloquei menos i. Um intervalo de 3 em 3 segundos pra abrir uma sessão. Daí eu dou um enter. Digito sessions. Menuzi. Vejo qual que é meu id. Meu id é o 9. A gente só faz assim, ó. Então, embora a gente não consiga ganhar... Vou fazer de novo, mostrar pra vocês. Embora a gente não consiga ganhar por aqui. A gente tem que sair. Pra fazer todo aquele passo a passo que eu fiz com vocês. Pra elevar o privilégio. Se a gente digitar na shell. Olha que legal. Na shell a gente entra como um administrador. Então, meu... Monstro. Demais isso aqui. Bom, exit. Ah, só um aviso. Quando você entrar na shell. Se você digitar a ps aqui, ele vai montar os processos ativos. Se você entrar na shell. Aqui vai ter um processo ativo que você entrou na shell. Ou seja, se alguém for bisbilhotar. Se for ver se conhecer um pouco mais. Vai ver que entrou na shell. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente aí eu vou fazer um ataque externo. Entre duas redes. Entre essa e uma outra rede. Então, logo logo aí eu tô preparando um ataque externo pra vocês. Com o IP. Com o Ngrok. Bom, não sei, cara. Mas é um ataque externo. Pra ação. Fiquem com Deus. Até. Tchau. Tchau. Bom, pra gente usar o que a gente faz. A gente seleciona. Copia. Ou você pode escrever também. Eu prefiro selecionar. Nesse caso, que assim eu não erro. Não ctrl L pra apagar. Aqui eu coloco use. O exploit que eu quero usar. E dou um enter. Daí a gente vai setar a nossa sessão. Bom, a gente já viu que a nossa sessão é a sessão 1. Sessão 1. Fez isso. Agora a gente dá um run. Daí ele vai ultrapassar. O AC pra gente. Feito isso. A gente vai poder acessar o nosso administrador. A gente vai ter como acessar o nosso administrador. Ele já abriu a segunda sessão pra gente. Que acho que é essa daqui que nós estamos. Se a gente der um get. Não. Nossa, acho que é sys. Nossa, um segundo. Vou dar um help aqui, pessoal. Fugiu. É, get system. Fugiu da cabeça. Se a gente der um get system. Agora ele vai ter que... Olha aí, ó. Ele passou a gente pra administrador. Pra conferir, é só a gente dar um get ID. Aqui, ó. Agora é só administrador do sistema. Deixa eu dar um background aqui e mostrar pra vocês o outro. Diferença do outro. Diferença do outro. Esse daqui tá como usuário normal. E esse daqui tá como usuário do sistema administrador. Se eu der uma systems. Opa. Menos i1. E tentar fazer a mesma coisa aqui. Get system. Ele vai dar erro. Por que que ele vai dar erro? Por causa que a gente precisava desse maldito. UAC. Que é o assistente... Não. Controle de usuário. UAC. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto